Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro viajou hoje cedo para Goiânia, onde cumpriu a agenda de trabalho. A repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto, tem outras informações para a gente. Oi, Gabriela, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde, uma boa tarde a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro chegou em Goiânia por volta das 8h30 da manhã e foi recebido no hangar do Estado pelo governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, e também pelo prefeito da cidade, Iris Rezende. De lá, o presidente foi de carro para o Palácio das Esmeraldas, onde participou de uma reunião com representantes do governo de Estado. Além dessa reunião, Bolsonaro também participou nesta manhã de uma convenção evangélica, a 46ª Assembleia Extraordinária da Convenção das Assembleias de Deus. E Roberto, o presidente, retorna à Brasília nesta tarde e recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e também o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. E ontem o governo lançou aí uma nova política com foco no desenvolvimento econômico regional. Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão receber a partir de agora uma atenção especial. Vamos assistir na reportagem. Com o desafio de gerar crescimento econômico e qualidade de vida para os brasileiros, a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, pretende promover a capacidade produtiva em áreas menos desenvolvidas do país. O princípio basilar da nova PNDR visa, portanto, aliar competitividade e equidade. O crescimento econômico, por si só, apesar de extremamente necessário, não é suficiente para garantir o desenvolvimento, nem tampouco a redução das desigualdades. Pela primeira vez em 30 anos, o Congresso Nacional discutirá um plano de desenvolvimento regional para a Amazônia, o Centro-Oeste e o Nordeste. O presidente Jair Bolsonaro destacou que é preciso potencializar as riquezas do Brasil para gerar emprego e renda. Os planos de desenvolvimento regionais possibilitarão a criação de novas oportunidades de desenvolvimento que resultarão em crescimento econômico, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da nossa população. E nós continuamos por aqui acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. E eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo. Obrigado, Gabriela, pelas informações. Ótima tarde para você. E o governo agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.